Os especialistas dizem que ingerir 300 a 400 calorias por almoço é uma boa média. Mas sabemos quantas calorias tem os pratos preferidos pelos brasileiros? Centro de São Paulo, o lugar onde a alimentação não é da grande coisa. Não, não, não é. Tem que pesquisar um pouquinho. Pesquisar para melhorar. Então o pessoal aqui se alimenta e a gente vai ver o que as pessoas no centro da cidade estão comendo e ver o que a gente pode mudar por aqui. Você é o homem do churrasquinho grego? É o próprio. Quantas pessoas comem com você aqui no horário do almoço? 200 pessoas. 200 pessoas? Por que você optou de fazer o churrasquinho grego e não vender uma frutinha, um suquinho? Ah, que gira, né? O pessoal bosta, né, cara? Fruta assim, até vende no calor, mas churrasco grego dá mais saída, né? É? Leste rápido, o pessoal chega na hora do almoço, já come, sai, sai fora, né? Entendi. Você costuma sempre comer o churrasquinho grego? Sempre como, nunca me fez mal. Almoço sempre é churrasco grego? É assim, muita pressa, né? Tá bom. Você trabalha em atendimento, em central de atendimento? Entendi. Entendeu? Então é por isso que é... Tem que sair na corrida. Rapidinho, meia horinha só. Vou te chamar uma amiga minha que ela vai conversar contigo, ela é nutricionista. Nutricionista. Olha só, ouve ela, ouve ela, ouve essa mulher. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Camila? Tudo bem, Rogério? Bem, Camila. Posso te dar uma sugestão? Sim. Não é pra tirar sua venda, não, hein? Não é pra tirar sua venda, não, hein? Porque o churrasquinho grego é uma carne vermelha, com bastante gordura, bem pesado, né? Você pode aumentar o seu colesterol, comendo isso todos os dias. Certo. De glicérides mais alto, tem uma barriguinha aí mais presente. Tenta variar um pouquinho, assim, com... Às vezes um lanche com frango, um lanche com queijo branco, que também vai ser rápido. Tá ótimo. Mas você tem uma quantidade de gordura um pouco menor. O que você tá comendo aí? Eu não sei como se chama isso. O que vem nisso aí? O que vem? Salsicha. Salsicha. Massa. Tem um queijinho. Você costuma comer isso direto? Quantas vezes a semana você acha que você come um lanche? Eu falo. Duas. Duas vezes a semana? Tipo, dia seguido? E nos outros dias você come o quê? Ah, eu come em casa. Aí o que tem em casa? Lanche também? Sim. Tem lanche em casa também? Tem. Caramba, velho. Vitor, você tem quantos anos? Temos. Cuidado, Vitor. Não é porque você é novo e você é magro. Você pode não ter nenhum problema de saúde. Tem muita gente na tua idade, magro, também, comendo mal, como você tá comendo, que não tá legal isso aí, que pode ter... começa a ter algum problema de saúde. Minha sugestão, se você tá na rua e quer fazer um lanche rápido, vai pra uma esfirra, que é melhor uma carne moída do que uma salsicha, um pouquinho melhor. Ou um sanduíche um pouco mais saudável, você deixa que tenha uma saladinha, uma alface, um tomate, tenha ali um frango, um queijo branco, alguma coisa um pouco mais leve. O homem deu maior atenção pra Camila, mas voltou pra aquele enroladinho ali que é uma festa. Você costuma almoçar o quê? Lanche sempre? Não, é que hoje eu tô fazendo um trampo na rua e eu tive que almoçar lanche, cara. Tá. E aí você prefere o quê? Almoçar o quê? Almoço, comida. Comidão? Feijão, arroz? Feijão, bife, batata frita. Beleza. Mas hoje, especificamente... Só hoje, cara. Você me pegou num dia que é difícil e você pegou eu hoje. Olha, dentro da própria lanchonete que você foi, dá pra comer um pouquinho melhor. Uma saladinha. Por exemplo, por que não? Tem a salada, tem o lanche lá que não é hambúrguer, não é... Ele é grelhadinho. Dá pra você sempre pensar em alguma coisa melhor, mesmo na pressa. O que o senhor tá comendo aí? Arroz, feijão, linguiça pura de porco. Linguiça pura de porco. Essa deu orgulho até. E aí o senhor sempre come a comida caseirinha ou às vezes come o lanche? Só trago de casa durante 37 anos que eu trabalho na rua. Melhor opção pra ele que trabalha na rua é a comidinha caseira? Como é que é? Olha, a opção é ótima. Trazer de casa é muito mais saudável. Você consegue comer o arroz com feijão, que aqui no centro é um pouco mais difícil. Mas minha sugestão seria, por que não trazer uma carne mais magra, um peixe de vez em quando, né? Opa! Se abre várias vezes, vem peixe. A alimentação tá bacana. Hoje só passa um pouquinho na gordura da linguiça, mas quando vem o peixe, quando vem o frango, tá perfeito, hein? O senhor foi a melhor alimentação que nós encontramos no centro até agora. É verdade. Parece que ela tá criticando o senhor, mas o senhor não sabe que os outros ouviram. O senhor não sabe que os outros ouviram. Parabéns. 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 Obrigado. Obrigado, querido. Valeu. Tchau, tchau. Começou. Janta domingo. Ningau de aveia. Comecei bem. Não é o que eu mais gosto na vida, mas também não acho tão bem assim. A Zara não tá acreditando, né, Zezara? Ei, bebê. Quer mingau? Não, né? Tá uma delícia, assim. Também não tá uma delícia. Também não tá ruim, não. Foi. Foi tudo. Qual que é a felicidade da tua vida, Rose? A minha felicidade é acordar sabendo que tenho o que comer. Adoro comer. Nossa, eu fico feliz de saber que eu vou comer, né? Você tem um bar e come muito? Temos, é. Nós comemos muito. Comemos de tudo, né? Quer dizer que não falta? Não. Não faltarás comida. Esse parece ser o mandamento mais importante na casa dos Martins. Mas eles não podem armazenar tudo isso no corpo. Por isso, ao invés de uma geladeira, eles têm duas. Só para garantir que não fique nada de fora. Será possível mudar os hábitos dessa família? Uma pergunta pra todo mundo. Quem gosta de comer, levanta a mão, gente. Muito bem. Agora eu quero chamar uma pessoa. Camila, entra aqui, Camila. Uma salva de palmas pra Camila, senhora. Vocês fazem ideia do que é a Camila? Eu acho que ela é nutricionista. Nutricionista. Muito boa. Ela tem cara de nutricionista. Magrinha. Momento da verdade, gente. Agora a Dona Camila vai medir vocês e vai dar umas dicas de alimentação para cada um de vocês. Começamos com a Rose. Vai lá. O que você falou, Cardo? Falou que ela tá gordinha? Não. Ela tá muito gostosa. É diferente. E olha só, Rose, a tua cintura tá em 77,3. Acima de 80 centímetros de cintura pra mulher já começa a representar algum risco pra doença cardiovascular. Quer dizer o quê? Você pode vir a ter um colesterol mais alto, uma pressão com triglicérides mais alto por conta dessa reconferência de cintura mais larga. A sua não tá no risco. Mas tá com 77,5. É pra começar. Toma cuidado. Certo? Vamos ver você, Cardo? Olha, enquanto ela mede aqui, tá todo o pessoal lá fora esperando. Um pouco assustado. Já estão começando a se tocar pra ver se tá legal. Tem uns que tá fazendo abdominal lá fora, só pra medir aqui depois. Você tá na mesma situação da Rose. Olha, 91 centímetros. Certo. Acima de 94 é risco pra doença cardiovascular pra homem. Quanto que tá? Tá com 91. Então a gordurinha é aquela que é a mais firme. Quer dizer, toda gordura que tá aí é aquela que é mais prejudicial. Que é essa que tá atrás do teu músculo. Certo. Então é atividade física que você me falou que você costuma fazer, Cardol. É controlar essa quantidade de gordura que você consome. Certo. Aí você vai perceber o seguinte. Quando começa a controlar a quantidade de gordura, a fome ela aparece mais rápida. Então aí entram as frutinhas. Comer de três em três horas. Comer alguma coisinha no meio da manhã, no meio da tarde. Entre cada refeição. Pra nunca ter aquela fome tremenda. Ana Leonor, olha, tem que controlar um pouquinho o que come. 92. Cuidado. O que a senhora come, dona Leonor? O que a senhora mais gosta de comer? Tudo. Eu como tudo. Come tudo. Madeira, papel, cerâmica. Como que tá alguma sacola. 83 centímetros, ponto 3. E ela é a única que não bebe refrigerante ainda. Olha, isso já é um bom começo. Você já fez exame, essas coisas? É. Depois dos resultados, ficou claro que o regime alimentar da família Martins não é o mais recomendado. Rose, Cardol, me conta o que foi o almoço de hoje. Hoje eu preparei uma feijoada, né? Bom, feijoada nunca é possível ser muito light, né? Por mais que você já tenha esse cuidado, ela sempre vai ser um pouquinho mais pesada. Mas claro que hoje, sábado, todo mundo reunido, um dia especial, né Rafinha? Não tem problema ter um dia um pouquinho mais abusivo. O problema é que vocês comem ao longo da semana. De segunda eu faço aquele bife acebolado com ovo, né? Certo. Terça eu faço picadinho. Tá. Quarta feijoada. Uhum. Quinta macarronada com frango. Tá. E sexta eu faço filé de peixe com purê ou costela com mandioca. Você acha, Camila, que a alimentação que a Rose tá dando hoje, tanto pro restaurante como pra eles mesmos, tá um pouco hipercalórica? Tem muita caloria, você acha? Muito excessiva, Rafinha. O que seria interessante pra vocês consumirem? Um dia da semana com um pouco mais de abuso. Então, feijada do sábado, tá ok. Verdade. Agora os outros dias tem que ser um pouquinho mais leves. Embora tenha fruta, mas também tem muita coisa pesada em casa, bolacha recheada, chocolate, essas coisas todas, essas frituras todas, é claro que isso é mais atrativo pra todo mundo. É. A gordura dá sabor. Por que que Deus fez as coisas assim, Camila? Eu te pergunto. Por que Deus um dia optou e falou assim, quer saber de uma coisa? O que é ruim vai fazer bem e o que é bom vai fazer mal. Por que isso? É um ponto de vida, Rafinha. Mas o que é ruim, o que vai fazer bem não é ruim. Mas não é, Rose. 98% das pessoas não mordem e falam assim, hum, couve. Não existe isso, né? É mais uma bolacha, um chocolate. Ninguém acha uma delícia. Brócolis, que delícia. Gente, ouve aqui. Obrigado todo mundo. E vamos cuidar da alimentação aí, beleza? Agora a Camila vai me medir. Vem, Camila, vem me medir aqui. Rafinha. Não tá? 96 e meio. 95? Acima de 92 quilos. Mas eu sou um cara grande. Não, não importa. Abdomen continua mesmo. Tem que baixar, Rafinha. Bom, depois de humilhado em praça pública, eu acabo essa reportagem. Não só eles mudando a alimentação, como eu também. Ei. Quem? Um. 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 Obrigado.